Tem que enfrentar, a realidade é a palavra essa, é enfrentar, não se sentir acuado por isso e propor o jogo. Atacar o Cruzeiro na medida do possível, lógico, respeitando a qualidade dos jogadores dele, principalmente os quatro ali que jogam no último terço do campo, tem muita qualidade, para que a gente possa ter um bom resultado. Na teoria, tudo certo, mas na prática, quem atacou foi o Cruzeiro. E digo mais, quem dominou o jogo foi o Cruzeiro. Foi assim desde o começo, Newton tentou de cabeça. Everton Ribeiro também teve chance. O Newton, na sobra, não aproveitou. E Ricardo Goulart, cara a cara com aranha, chutou para fora. Esse desvio do Ceará, contra, foi a única oportunidade do Santos em todo o primeiro tempo. O domínio era mineiro, mas faltava o mais importante. Faltou o gol, nosso time está criando, concentrado para fazer. A gente está jogando bem, temos volume, estamos no campo deles, fora de casa isso é difícil, então vamos manter isso e tentar fazer o gol. Everton Ribeiro, disse que iria tentar fazer o gol, e o que ele fez foi um golaço. Cruzeiro 1 a 0, isso aos 9 minutos da segunda etapa. Depois, Everton Ribeiro tentou ampliar, e a única vez que o Santos chegou com perigo, foi nesse chute de Geovânio. Quase no fim da partida, Elber ainda perdeu esse gol, que não atrapalhou em nada os planos da equipe. Jogar fora, como se estivesse em casa. Um grande trunfo do Cruzeiro, que tem a melhor campanha como visitante no Campeonato Brasileiro. Ah, e só para constar, o líder pode ser o campeão, já na próxima rodada. Para isso acontecer, além de vencer o Grêmio, é preciso secar o Atlético Paranaense, o vice-líder, que joga contra o São Paulo. Um empate já é o suficiente. Demos um passo importante, são menos rodadas, com a mesma diferença, ou podendo aumentar a diferença de acordo com os outros resultados. Então, está muito bom, está consistente, mas o futebol paga-se muito caro quando você sente uma acomodação. Então, infelizmente, isso não tenha acontecido no Cruzeiro. De um lado, a confiança mineira. Do outro, a frustração sentista. Perdemos o jogo, infelizmente. Lutamos do começo ao fim. Infelizmente, numa jogada individual, o Everton conseguiu fazer o gol. Batalhamos até o final, infelizmente, uma segunda saída. O Cruzeiro está massacrando. Enquanto isso, o Corinthians é o rei dos empates no Campeonato Brasileiro. Mais um empate na conta, dessa vez, lá na Bahia, contra o Vitória. Um visitante que quer...